E a aposentadoria? Então, eu já estou... Dei uma sorte do caramba, né? Que em 90 eu prestei esse concurso final, o nosso salário é bom. A verdade está defasada agora, que há uns 5 anos de... os reajustes que tem é insignificante, né? Mas está mais de 2 mil reais, né? 2.200 reais. Então, a aposentadoria é a máxima de 1.250, por aí, né? É a máxima de 1.250, por aí, né? 1.250, por aí, aposentadoria é a rápida. Então, ele para os entratos, tem que continuar. Tem muitos... Tem 14 em cada perna. Graças a Deus. 14 e meio. Então, você tem quanto? 4 perna? São duas pernas. Você tem 14 e meio? 14 em cada perna. É, 14 e meio em cada perna. Não posso perder essa hora de vista, hein? Agora vai ficar difícil para nós conversar, mas... Contar aquelas histórias lá. Está só quente. É, só agora esquentou mesmo. Quando foi 11 horas, ela ligou. Aí, eu sei que está aqui. Para subir, tu voz de porta, você tem a 10 horas, o portão de 5 meses. Aí, eu sei que está. Aí, eu sei que está. E estou indo cojendo, né? Ele está plantando ovo. E, eu sei que está. Eu vim acompanhando o cara fazer fumaça. Quando eu cheguei em casa, a Dulce falou assim, ó, o Manoel ligou aí, eu falei, ó, aqui o Manoel, falou, seu irmão, mas foi o senhor, né, tio, o senhor que ligou lá? O Manoel não sabia, né, foi o telefone, eu levantou e foi o telefone na pedra, e ele nem sabia que você tinha passado lá em casa. Ah, certo, porque eu passei, não? Ele voltou, aí a desesperação da cerveja falou, meu pai não passou aí, ele falou, não, não passou nem ontem nem hoje. Tóxico, pai. Você tinha passado, tinha vestido como não foi. Que beleza da velhice. Baixinho! Testa, mãe! Tchau! Então, aqui ó, a Otávio Maria da Conceição, certo? A senhora comeu churrasco? Não comeu, né? Ah, comei a de prendo fogão que eu comi. Mas o churrasco que o tio Leó fez, não, né? Não, foi desse que você já sabe. Ah, desse que você já sabe. Então tá bom. E aí, se eu ficava só cuidando daquele menino lá, quando ela nasceu, eu fiquei com ela também. E ela fica, não quer falar, diga, quer, se quer, é isso aí. Se eu tenho 70, você tem que ter menos de 30. E os meninos, tia, tá tudo bem, né? Tá, o velho foi falar pro lado da sogra. O velho tá de casa, tá bom, tá noite. Não tá vindo, né? É, ligou, não consegui falar com ele, só uma foto. As meninas, as netas, né? Eu esqueço das meninas. É, tá... Tá namorando? Namorando escondido? Não. Tá namorando, sério? Namorando é a séria. Namorando mentirinha? Namorando o rapaz lá, porque tá filmando mais. Porque a menina lá de casa tá num fogo do caramba. Não dá sobração pra dar um círculo, não é legal. Aquelas moças lá também, qual a idade? Elas têm 20 anos, né? A séria tem 21. 21. É a mais velha. E a garganta, quando eu tô ouvindo. 20. Tem a Amanda da Rigozé também, que tem 13. E a da Crisô tem 14. Então a minha tem 13 e já tá namorando um de 20 ou mais. Não, eu não sei. Não, mas é uma briga lá em casa. Porque eu falei, só uma é chifra, mas não tem jeito. Eu acho que não namora não. Se ela namorasse, eu nem sabia que ela tá namorando. Agora não dá namorar que fala, né? E quando chega em casa, assim, ela fica lá, ou se não, ela vai lá pro século. E a Fernanda, lá do tio Valdeimar, ligou? Tem ligado? Nunca mais. Nunca mais? Então ela ligou. Nem ligou e eu que mandei cá, tinha que ir pra lá. Ela ligou? Deixa eu ver. Final de novembro, mais ou menos. É? E disse que ia ganhar nenê. Tava pra ganhar nenê e tal. Em dezembro eu ganhei a nenê. Aí eu, aí ele falou, ó, eu tô terminando o serviço aqui e depois eu ligo. Aí não ligou. Aí eu falei, ó, vou ligar lá, né? Ela quando tinha falado, isso tinha sido com a Dulce, né? Daí eu liguei, quem entendeu foi a irmã dela, a mais velha. A André, né? A Carla André. Daí, eu perguntei, como é que tava lá? Ela falou, ó, a Fernanda dá licença. Tem um nenê. Nasceu prematuro, né? Não é prematuro, nasceu de oito meses. Uma menina. É uma menina. Tava de licença e ela, a André, tava tirando a licença lá no serviço dela. Então, ó. Tudo bem. E o tio Valdemar, ele tava viajando e agora no começo do ano, ela disse que ele vai fazer uma cirurgia de hérnia. Agora, ela não falou onde que era, né, esse hérnia. Porque tem aquela hérnia aqui em cima, né? Eu não sei qual. E tem outros hérnias, né? Que é menos... Menos radical, vamos dizer assim. Quer dizer que lá no sério, no sul dela, não tem ninguém trabalhando agora? Tem a André. O cara da André, ela tá de licença, mas a irmã aqui assumiu no lugar dela. É, eu acho que eu vou até dar uma ligada pra segurar do mar. Então, mas tá tudo jóia. E nunca mais... Eu ligava sempre pra lá, eu tomava as pinhas e ficava ligando. Até... Até é ruim ligar pra segurar. Mas é, então, óbvio. Quando eu liguei lá, eu tava vendo que ela tava ocupada. Eu falei um pouco, não só. Porque a gente sempre tem ações, né? É tão longe, a gente sempre fica puxando quando você vai ver pra segurar a hora. Porque eu vi que ela tava trabalhando, né? Então, não dá pra gente. É. Então, eu... Tá falando. Eu trabalho, eu fico lascado da vida quando o cara fica esticando o assunto. Às vezes você não quer falar que não dá pra atender, liga depois, que a pessoa pode achar ruim. Mas não é fácil. É o... Eu não gosto. Não é ruim. Eu souberto lá no Sérgio dele, mas falo duas coisas. Não tá muito ruim, né? Eu falei pra eles. Falei, ó, liga, pede pra alguém ligar aí pra ele bater papo. O tio vai derrubar mesmo. Aí ele falou assim, olha, eu vou ligar na sua casa, tal dia, noite. Né? Ele ligou lá no serviço. É? É. Ele ligou e falou assim, eu vou ligar lá pra nós... Porque ele tava no Ceará, né? Ele falou, eu tô no orelhão aqui, eu vou ligar lá. Um dia, noite, aí, eu pergunto o dia que eu tava de folga, eu falei. Ele falou, então eu ligo pra nós conversar aí, até matar vontade. Eu falei, tá bom, eu tô esperando até hoje. Ele não ligou. Só falou, mas acho que ele esqueceu. Não ligou, não. A gente tá trabalhando também, que não é difícil. Aí, é, eu falaram que, a menina falou que ele fica em casa, eu fico o dia todo andando no quintal, tomando conta das galinhas, galinhas. É, eu imagino que deve ser um quintal grande, assim, né? E ele cria bastante galinhas e fica cuidando aqui lá. E ele esquece, né? É, eu também esqueço pra caramba. Esquece de ligar. Outro dia que eu liguei, nem sei pra quem foi, eu liguei. Se eu for na fase, eu valguei no serviço. Eu ia tomar banho, quando eu cheguei no banheiro, eu lembrei que eu, se eu ligar, se eu não paguei tudo, vai, foi ligar pra ela, porque senão eu esqueço. A gente tá fazendo o serviço, aí lembra, aí depois esquece. É, fala, agora deixa eu terminar isso aqui. Porque também, agora acontece isso com ela, porque a vida dela é corrida pra caramba. É, eu ia. Eu até ia ligar pra ela, então, pra ela tirar uma linha por ano, fazendo uma coisa do tamanho. Eu ia dar um pouquinho. Tá barato pra começar o trabalho, tem que tirar um dia, né? Então, é isso. Eu não dei nunca mais a fujar, falei que, ó, tem três ou quatro meses que eu falei pra solãs, vou indo, vou indo, mas não deu. Aí chegou o mês de outubro, aí teve domingo, que nós, esse tempo já passou o mundo, eu não quero ir. Eu sei que esse negócio da igreja, tem tanta coisa, né, pra fazer, é, chega domingo. Às vezes é o domingo que a gente tem que trabalhar no pastoral, depois é, teve essas festas lá da Padroeira, se fecha, a gente tem que ir lá, fazer uma churrasa, trabalhando, né? Trabalha na igreja, né? É, 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 é bom, o trabalho também é bom, né? Ah, é, naquela reunião, o centro, o realizado, a reunião, a gente vai lá e tem que ficar quase. O que é que a gente se torce, né? É, é, é contra filé, você corta assim a fatia, velho. Mas, ó, Bessy, se você quer mais, mais riscado, que eu não entendo. Por que é que você não entende? Tem o corno dentro. Só entende, se ela não brindar, né? É que eu não sei o que é que é. Fala aí, a gente tá com a fogueira, ó. É, corta os bichos assim, ó, na argura assim, põe sal grosso. Põe a faca lá, põe a faca em cima da carne que ela sabe o que tem que fazer. Põe a faca que faz força. Vou contar a foto. Senhora? Quando é que vai apontar a foto? Foto, né? Foto, né? Ah, sim, vou guardar aqui, ó. É bom, é bom filmar, né? Porque a cada instante a pessoa muda. Por exemplo, a senhora não tinha perguntado ainda onde ia colocar as fotos. Agora a senhora já sabe... A senhora tem que tirar foto, né? É. Eu contei outro dia quantas fotos. Pensava que ia chover hoje, ó. Não vai não, ó. Ah, não. Hoje não vai, hein? É melhor, né? É. Estreou até um pouquinho, né? Acho que é frio, acho que é bom. Estreou um pouco. Estreou um pouco. A tia tá falando muito baixo, hein? Acho que ela ficou rica, hein? Quem? Diz quando a pessoa fica rica, começa a falar baixo. É, sempre falou baixo. A mulher ainda fica pobre. Ah, 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 ah. Hoje é, hoje é Natal, né? Dia de alegria, tem que... Ela só assim mesmo. É, sei, eu sei. É que eu não, não tinha assunto. Eu puxo de sair com essa matéria aqui, mas parece que não colou muito, não, hein? Essa matéria, né? Ah, 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 ah. Só assim mesmo, não adiante. Pequena teve umas épocas, quando ela andava com a Macaca, que ela chegava ali, chegava a dizer que ela tinha carinho doente, que eu era doente. Que? Você sabia que ela era pequena? Não vê mais. Eu via pequena mesmo, mas não estava com a mãe, nunca mais. Fui na casa dela lá, não estava em casa. Não sei se foi assim, mas parece que ela também ouvia aqui. É, fala em casa. Quem teve lá em casa? Falei pra mim. Falei pra mim. Quem falou? A filha é do... É Patrícia, né? Ah, é. Foi o Ney. Patrícia Vigoi. O Ney. O meu marido dela, eles foram lá, mas eles foram lá um pouco, depois ela foi na igreja, ela foi na igreja, ela foi embora... Mas se ela, quando sai do cérebro, ela vai trabalhar ou vai pra igreja? Vai pra igreja? Mas é assim mesmo, não... Não se pode ter. Só pra tentar. Se ela, dependendo do horário, das pessoas que andam na igreja, principalmente na igreja, do Marcelo lá. Não sou mesmo. Não sou mesmo. Não sou todo dia na igreja, caramba. Às vezes a gente vai em reunião e sai tomando os dominhos do mês, né, que a gente... É. Às vezes tem que fazer alguma coisa e ficar tomando o dominho, botar horas no café, e ir lá em vaguinho. Mas eu acho que eu vou ligar pra ela já hoje. Então, né, né? Faz tempo também que não veio. Não tem mais de um ano que eu vou ligar, né? Pois é, senhor. Tem pra cumprir textos. Também porque... O senhor tá lá na... Vai vir aí? É, tô lá. Tão... 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 Tô errando, né? A gente ainda. Mas tá pra... Pra acabar aqui lá, né? Quer dizer, mudar de oficial pra setor privado. Eles já falam isso desde que... Bem antes de terminar o... De a construção, né? Não vai terminar tão cedo. Quando eles começaram, a ideia já era essa. Porque ali é um capim de emprego. Ali eles, cada administração que entra, fala que o objetivo é enxugar. E é uma das filmes mais caloteiras ali. No mundo é aquela... Porque cada um administrador que entra, que sai, deixa um rombo. E o outro entra, fala um rombo. E põe um funcionário, aquele tal de cargo de confiança. Enche. Enche de cargo de confiança. Aí o pessoal ganha dinheiro. Aí quando aquele sai, o outro demite todos aqueles cargos de confiança. Já coloca outros. E aí vai, indenização e os fornecedores também.